CNN Brasil demite mais comentaristas e avalia futuro de programa. A CNN Brasil continua a promover demissões entre seus comentaristas, após a dispensa de Janaína Pascoal e Marco Antônio Villa há menos de duas semanas. Desta vez, os comentaristas Roberto Tardelli e Samantha Meyer foram dispensados. Ambos faziam parte do elenco do programa O Grande Debate, que enfrenta dificuldades de audiência. O Grande Debate estreou em abril deste ano, apresentado e mediado pela jornalista Luciana Barreto, com uma duração de duas horas e meia, indo ao ar das 12 horas e 30 às 15 horas. No entanto, a audiência do programa tem sido insatisfatória em comparação com as concorrentes Jovem Pan e Globo News. De acordo com o painel nacional de televisão, medido pela empresa Cantar Mídia e Bop, o programa possui uma média de apenas 0,1 ponto de audiência. Segundo informações do site Notícias da TV, o futuro do programa O Grande Debate está incerto. Inicialmente, o programa era um quadro dentro de outro programa, depois se tornou um programa independente, e agora há a possibilidade de voltar a ser um quadro dentro de algum outro noticiário da CNN Brasil. Roberto Tardelli, um procurador de justiça aposentado e membro do grupo Prerrogativas, se manifestou nas redes sociais. Valeu! Encerro meu ciclo na CNN, onde deixo muitos amigos e muitas amigas. Aprendi demais e sou grato a todas e todos, estou livre para outras aventuras, parar, jamais, que escreveu. A advogada Samantha Meyer, pós-doutora em Direito Constitucional e presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, ainda não se pronunciou sobre sua demissão. Gostou do vídeo? Então, não perca tempo! Inscreva-se agora mesmo em nosso canal para receber mais conteúdo incrível como este. Mantenha as notificações ativadas para ficar por dentro de todas as novidades, e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. Mantenha as notificações ativadas para ficar por dentro de todas as novidades,